De acordo com as informações do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, foram vacinados, na quinta-feira, dia 11, mais 170 pessoas idosas nas unidades básicas de saúde, incluindo o distrito de Nova Estrela. De acordo com as informações da enfermeira Janaína Travassos, presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, aqui no município de Rolim de Moura, na quinta-feira, a programação da vacinação para os idosos foi para atender idosos de 85 a 89 anos aqui do município. Na próxima semana, serão atendidos as pessoas idosas de 80 a 84 anos, na quarta-feira, dia 17, no horário das 9 às 12 horas, em todas as unidades básicas de saúde. O método será o mesmo. Os cuidadores ou responsáveis devem levar os idosos até as UBS, com o cartão SUS, CPF e cartão de vacinação.